Eu sei que muitas pessoas deixam de comprar a passagem aérea por conta própria por simplesmente não saberem como fazer isso Não sabem, por exemplo, qual é o melhor site, quando comprar a passagem Tem também aquelas tarifas para o despacho da bagagem Eu sei que realmente são muitas coisas para prestar atenção Mas assim, eu juro que é um processo mega simples Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu compro as minhas passagens de forma bem objetiva Já adianto que esse assunto é bem amplo Então não pretendo esgotar aqui todas as possibilidades, tá? Já se inscreve aqui no canal para poder conferir minhas outras dicas sobre esse assunto E sobre, é claro, o planejamento de viagens Clica aqui embaixo em inscrever-se Agora, bora para o vídeo! E aí viajantes, tudo bem com vocês? Eu já vou aqui começar dizendo os dois principais sites que eu utilizo para a compra das minhas passagens aéreas O Skyscanner e o Google Flights, ou se preferir, Google Voos São o que chamamos de meta-buscadores E são extremamente úteis na hora da compra das passagens Esses meta-buscadores fazem um apanhado, um compilado Dos valores de passagem aérea que estão aí nos sites das companhias E nos sites das agências de viagens Com esse compilado, a gente consegue ter uma visão geral De quanto está custando aquela passagem, tá? Que eu estou buscando em vários sites espalhados pela internet Dessa forma, eu consigo determinar qual é a melhor opção de passagem De acordo com o meu orçamento Com a minha preferência de aeroporto, de data de voo e etc Eu quero te mostrar tudo isso na prática Então fica aí de olho nessa simulação No Skyscanner, você pode escolher a cidade de onde você está partindo E a cidade de desembarque No meu caso aqui, eu vou fazer uma simulação de um voo Saindo do Rio, rumo a São Paulo Eu vou escolher o aeroporto de Congonhas Que é o meu preferido por conta de estar mais próximo do centro da cidade Essa análise, tá? De qual aeroporto você vai desembarcar É importante que você faça, tá? Sempre pesquise qual é o melhor aeroporto Aquele que melhor atende, né? Claro, as suas necessidades Eu posso colocar também uma data específica de ida e de volta E se você preferir, você pode escolher só o mês, tá? Que você pretende viajar E o site vai te trazer os preços mais em conta Dentro daquele mês escolhido Essa é uma função que eu utilizo bastante Eu vou fazer aqui um vídeo, tá? Ainda no canal Mostrando como explorar melhor todas as ferramentas do Skyscanner Nessa simulação aqui, eu vou colocar uma data aleatória de ida e de volta Você escolhe aqui a quantidade de passageiros E a classe da cabine Eu sempre escolho a classe econômica Depois é só clicar em buscar Para o site começar a fazer a pesquisa O site vai separar as opções de passagem em três colunas Recomendado são opções de passagens que tentam conciliar menor tempo e melhor preço Tem ainda outras duas colunas, né? Que são auto-explicativas Mais barato e mais rápido Eu sempre tento fazer uma análise mais detalhada nessa parte aqui Para definir qual é a melhor opção de passagem para mim Eu tenho o hábito, tá? De procurar passagens com o preço que eu posso pagar No horário de ida e volta Que me permita aproveitar também o primeiro dia e o último dia da viagem Essa pesquisa aqui já me resultou logo de cara Num voo que eu considero não tão bom assim O preço mais barato é justamente o voo que chega em São Paulo à noite O voo de volta até que é bom Mas o de ida, não Comprando essa passagem aqui, eu não consigo aproveitar o primeiro dia da minha viagem Pois como vocês podem ver, o voo chega lá à noite Neste caso aqui, eu vou preferir pagar um pouco a mais Para pegar um voo com horário bom Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Eu acho muito importante que você preste atenção Às vezes você compra uma passagem mais barata, tá? Porém, tem muitas escalas Ou tem um horário péssimo de ida ou de volta Aí não compensa muito Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro, tá? Mas comprar uma passagem que realmente valha a pena Colocando o mouse aqui em cima, né? Dessas siglas Eu consigo ver quais são os aeroportos de embarque e desembarque Aqui como tá escrito, né? Direto Eu já sei também que esses dois voos são sem escala Clicando em Veja Mais A gente vai ter acesso a mais informações sobre essa passagem Ao abrir a nova página Na parte inferior dela Você tem a relação dos sites que estão vendendo esta passagem E o valor, né? Que encontramos em cada site Aquele valor lá que tínhamos visto anteriormente Sofre algumas variações, tá? Dependendo de onde você vai efetuar a compra Normalmente, apenas um único site mantém aquele preço apresentado antes Nessa página, é importante você verificar quais são as opções fornecidas E definir qual é a melhor opção pra você Onde estiver escrito não aceita parcelamento Você só conseguirá fazer compras à vista Dependendo do preço da passagem, né? Esse pode ser um fator importante Antes de definir em qual site você vai fazer a compra Pesquise a reputação da empresa E as políticas de compra Algumas perguntas, né? Você precisa fazer nesse momento, tá? Qual é a multa no caso de cancelamento da reserva? E se eu precisar fazer uma alteração na reserva Como funciona? Posso pagar com boleto? Tenho direito ao despacho da bagagem? Tudo isso você precisa avaliar, tá? Você consegue saber tudo isso Entrando no site da empresa E lendo lá, né? Todas as informações que são fornecidas Lá no Google Voos Você também escolhe cidade de ida e volta Bem como a data de preferência da sua viagem Muita gente, né? Acaba utilizando a função explorar destinos Que é bem interessante também Ao clicar em explorar destinos Vai abrir um mapa mundi, tá? Com a relação do valor das passagens Para diversos destinos Se você não tem ainda um destino definido Essa pode ser uma função bem útil pra você Lá no Skyscanner Nós também temos uma função semelhante a essa Aqui você pode filtrar Até quanto você está disposto a pagar, tá? Além disso, você pode escolher Um mês específico da viagem Ou uma data específica Se já tiver a sua disponibilidade definida Também teremos mais pra frente Um vídeo inteirinho Explorando as principais ferramentas Do Google Voos, tá? Por isso, é extremamente importante Que você se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Voltando lá pra página inicial do Google Voos Eu vou fazer uma simulação básica Com os mesmos dados pesquisados lá no Skyscanner O legal aqui na parte da data É que o site te dá uma visão geral De quanto você vai pagar Em média, tá? Em cada mês do ano Se você tem flexibilidade de data Essa função pode te ajudar bastante A definir qual é o mês mais barato para viajar Após escolher a data certinha É só clicar em Pesquisar Aqui o voo mais barato Sai do Rio de manhã Então é um voo que eu considero ideal Pois eu consigo chegar cedo no hotel E já curtir o primeiro dia da viagem Isso é só um detalhe Que muitos vão considerar bobo Mas assim, gente Faz uma enorme diferença Na volta, tá? Acontece a mesma coisa Eu preferiria escolher o voo Saindo de São Paulo À noite, tá? Já agora o inverso, né? Para curtir o último dia da viagem Sem correria Após escolher os seus voos O site te traz a relação de sites Onde você consegue comprar, né? Essa passagem Assim como vimos lá no Skyscanner Os valores vão variar, né? Dependendo do site que você escolher Você pode clicar em mais de uma opção de site Para ler todas as regras da passagem, tá? Para poder escolher, é claro Qual tem o melhor valor E as melhores condições No início pode parecer meio complexo, tá? Todo esse processo Mas com o hábito Você vai ver que todo esse processo É mais simples do que parece Além de prestar atenção Em tudo que eu falei nesse vídeo Eu queria também só te chamar a atenção Para mais algumas coisas É fundamental que você tenha o hábito, tá? De pesquisar passagens aéreas Para você conseguir saber, em média Quanto custa o valor da passagem Para aqueles destinos, né? Do seu interesse Assim, quando você estiver pensando Em fazer sua compra Você já vai ter uma certa ideia, tá? Se o valor daquela passagem Está mais barato Ou mais caro que o normal Acho que é importante Você acompanhar o preço da passagem Durante alguns meses, tá? Para você entender As variações no valor daquela passagem Isso vai te ajudar a identificar Qual é o melhor momento para comprá-la Sempre pesquise também Em mais de um site Em mais de um meta-buscador Assim como eu fiz Se possível Ative os alertas de preço Para ser notificado Sempre que a passagem mudar de valor Você consegue, tá? Ativar esse alerta Tanto no Skyscanner Quanto no Google Voos A técnica está A técnica está Ainda pouco utilizada Que você pode Aplicar, tá? Para conseguir visitar mais lugares Pagando menos Por exemplo Sugiro que pesquise Sobre a técnica Stopover Porque isso pode Baratear E muito O valor da sua passagem Também teremos Em breve, tá? Um vídeo sobre stopover Aqui no canal Ter flexibilidade Também pode te ajudar Bastante Não tem como Às vezes Ir num dia antes Ou depois Do que você estava Se programando Pode sim Embaratear A sua passagem Ou até mesmo Garantir melhores horários De voos Muitas companhias Já estão agora Cobrando, tá? Para você despachar A sua bagagem Se você pretende Despachar a bagagem A dica aqui É comprar já Esse serviço Antes do check-in Para justamente Conseguir valores Menores Se vocês tiverem Dúvidas Ou quiserem Que eu faça Algum vídeo Sobre um tema Específico É só colocar aqui Nos comentários Que eu vou adorar Produzir conteúdo Para vocês Aqui nós temos Vídeo toda quarta E todo domingo Sempre às 18 horas Fica também O convite Para vocês Assistirem Os outros vídeos Que já foram postados Aqui no canal Eu vou deixar A sugestão De dois vídeos Aqui no final Para você assistir Por hoje foi isso Espero ter ajudado Vocês Vocês já sabem Bora planejar Para viajar Tchau gente Fiquem com Deus